galera seja bem-vindo ao primeiro vídeo sobre conserto do seu eletrodoméstico aqui a gente estamos com uma lavadora eletrolux 12kg o defeito que ela está apresentando é que ela começou a embolar a roupa no geral batendo apenas para um lado eu vou mostrar aqui vamos lá vou mostrar para vocês os sintomas que ela está apresentando esse é o sintomas como vocês podem ver ela está girando o batedor apenas para um lado é o famoso enrolando a roupa que muitas donas de casa falam mas é o motor girando apenas para um lado eu vou mostrar para vocês como resolver esse problema em casa mesmo primeiramente vocês desligarão a máquina e verificarão o chicote da fiação dessa máquina vocês abrirão essa tampa traseira e tirarão todos os parafusos aqui da parte de trás para ter acesso ao chicote da fiação vamos tirar aqui um por um vamos tirar aqui um por um da parte da parte elétrica da máquina vocês irão soltar aí na residência de vocês esses grampos que é os pinos que seguram a fiação que fixam na lá vocês tirarão vocês tirarão todos eles para olhar a fiação se não tem nenhum fio rompido primeiramente olhem se não tem olhem cor por cor de cima aí embaixo ver se não tem nenhum fio rompido verificando aqui claramente não tem nenhum em seguida um dos outros defeitos que pode ocorrer isso de bater apenas para um lado é verificar ali no plug do do capacitor da máquina se não romper um fio o capacitor seria essa peça aqui é um capacitor ele que dá pulsação para o motor girar ali já já verifiquei o que possivelmente seria o problema ó um fio se desprendeu de dois fios que irão aqui ó realmente verificando aqui é esse fio mesmo que se desplugou ali do capacitor ó é esse vermelho e esse amarelo ó um se desplugou provavelmente é ele o problema eu vou conectar aqui agora não ó o 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 aqui galera, como vocês podem ver, os dois estão conectados, dois plugues aqui, agora vamos testar a máquina, vamos ligar novamente, vamos ligar aqui a máquina e pôr para bater, já está no molho de agitação, como vocês podem ver, está batendo agora para os dois lados, problema resolvido, agora vocês engatem certinho os plugues que foram soltados ali, os grampos, aqueação, parafusem a tampa certinho aqui e o problema resolvido, com apenas esse problema, que vocês podem estar resolvendo em casa mesmo, economizar aí mais ou menos uns 250 reais, é isso aí galera, curta e deixa o like aí e se inscreva no canal.